Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um delicioso lanche super prático, rápido e uma delícia. Vamos precisar de uma batata iglesa, tá? Média. Já está cozida, apenas machucamos. 2 xícaras de chá de 240 ml, é a xícara, tá gente? Que é de 240 ml. Eu usei 2 xícaras. 100 gramas de queijo mussarela. Aqui tem 50 ml de água, temperatura ambiente. E uma colher de chá de fermento biológico. 1 colher de sopa de açúcar. E uma colher de chá rasa de sal. 20 ml de óleo vegetal. 1 ovo. Esse é o ponto da nossa massa, tá? Vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Nossa massa já descansou. Vamos abrir. Vamos recortar. Vamos enrolar. Vamos. Simplesmente isso. Vamos. Simplesmente isso, tá gente? Vamos levar pra fritar. Pode assar também no forno, tá? Mas vou preferir fritar. Ficou simplesmente uma delícia. Gente, super fofinho. Maravilhoso. Com café, hum, uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.